Item número 12, processo 48.500.00.45.41.2016-78. Trata-se de alteração da chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D número 1 de 2016, eficiência energética e minigeração em instituições federais de ensino superior. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Em 16 de novembro de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União, número 219, secção 3, página 85, aviso que tornou público os critérios para a elaboração da proposta para a chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico, o P&D número 01 de 2016, intitulado Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação Superior. Aprovado na quadragétrica da primeira reunião pública, ordinária da diretoria de 2016, realizada em 1º de novembro de 2016. Em 16 de dezembro de 2016, após o término do prazo concedido de até 30 dias, após a publicação desse aviso, para que as empresas enviassem manifestação de interesse à ANEL, a SPA identificou que 70 empresas do setor elétrico, sendo 45 delas distribuidoras, manifestaram interesse em apresentar proposta de projeto. Em 11 de janeiro de 2017, por meio de nota técnica 01 de 2017, a SPA encaminhou para a deliberação proposta de alteração da chamada de projeto prioritário de eficiência energética e estratégico de P&D 1 de 2016, intitulado Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação Superior. Em 30 de janeiro de 2017, mediante sorteio, o processo foi distribuído ao relatório, conforme consta do edital da chamada, a participação dos agentes do setor elétrico nesse projeto prioritário e estratégico, considera que, entre outras premissas e diretrizes, a proponente do projeto deverá necessariamente ser uma distribuidora. As geradoras e transmissoras de energia elétrica poderão aportar recursos no programa de P&D como cooperadas. Todavia, conforme o disposto dos procedimentos do programa de eficiência energética, os investimentos realizados pela distribuidora de energia elétrica em ações do programa de eficiência energética devem ser aplicados somente em unidades consumidoras da sua respectiva área de concessão. Essa regra geral busca assegurar que os investimentos realizados por uma concessionária beneficiem principalmente os consumidores de sua área de concessão. Ocorre que a chamada do projeto prioritário de eficiência energética, o 01 de 2016, delimita a comunidade de consumidores elegíveis às instituições públicas de ensino superior que tenham condições de conceber e implantar projetos pilotos de eficiência energética e geração própria de energia. A SPS clarece que tal delimitação desse edital tem por objetivo criar referências acadêmicas para a formulação de política pública e implantação de projetos dessa natureza em vários órgãos e instituições públicas do país. Todavia, diante do expressivo número de proponentes, ampliou-se a possibilidade de não haver instituição elegível em determinada área de concessão. Assim, buscando facilitar a concepção e a implantação de projetos mais robustos e promissores, a SPS propõe flexibilizar a limitação acima, ampliando o rol de instituições públicas de educação superior, estaduais e municipais. Então, no parágrafo 10, considerando o expressivo número de empresas que manifestarem interesse na chamada pública, a obrigatoriedade de investir recursos no programa de eficiência energética, somente na respectiva área de concessão, poderá ocorrer uma pulverização de recursos em propostas de projetos que não atendam aos requisitos de um projeto prioritário e estratégico, cuja finalidade é subsidiar a formulação de política pública e a implantação de projetos dessa natureza em vários órgãos e unidades consumidoras do setor público. Diante do exposto, entendo necessário e oportuno a alteração da chamada de projeto prioritário de eficiência energética estratégica, ou de P&D 1 de 2016, denominado Eficiência Energética e Minigeração em Institutos Públicos de Educação Superior, com a inserção da seguinte disposição do item 3.1, premissa de diretriz básica do edital da chamada de projeto prioritário de eficiência energética. Caso não tenha em sua área de concessão instituição pública de ensino superior com as condições exigidas nesse edital, a distribuidora poderá aplicar recursos do Programa de Eficiência Energética em unidades consumidoras de outra área de concessão. Diante do exposto, considerando o que consta o processo 48.54541-2016-78, voto pela republicação do aviso anexado para tornar pública a alteração da chamada de projeto prioritário Deficiência Energética e Estratégico P&D 01 de 2016, intitulado Deficiência Energética e Minigeração em Institutos Públicos de Educação Superior, mantido o cronograma contido na chamada pública anteriormente, em 16 de novembro de 2016, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por republicar o aviso anexado para tomar pública a alteração da chamada Projeto Prioritário de Eficiência Energética e Estratégico de P&D nº 01 de 2016, intitulado Eficiência Energética e Minigeração em Instituição Pública de Educação Superior, mantido o cronograma contido na chamada pública anteriormente, em 16 de novembro de 2016. Próximo aí. Próximo.